E temos Josh Brolin de volta como Thanos e Cable, acreditem se quiser. Pois é, galera, a gente vai falar sobre isso agora. Fica comigo até o final desse vídeo. Roda a vinhetinha. Fala, nerdástico! O Diego Telles chegando aqui para mais um vídeo do canal Nerd Vingador. Pessoal, o portal My Time to Shine acabou de colocar lá no Twitter que teremos o Josh Brolin de volta aparecendo novamente como Thanos e Cable juntos. Pelo menos foi o que eu entendi. A informação não está 100% clara e precisa, mas tudo indica que é em Doutor Estranho e Multiverso da Loucura. Aliás, esse filme está uma loucura mesmo, gente. O pessoal estava falando muito dos reshoots, que demorou muito tempo, que realmente abria precedente para ter uma quantidade bacana de novos personagens, ou como foi tido, novos e antigos e tudo mais. Mas a verdade é que o Josh Brolin é um ator incrível. Ele fez uma participação no MCU como Thanos de uma forma extraordinária, com muita excelência. E como Cable também. Você que não conhece Cable, Cable é um mutante. Cable, ele na história original, ele é filho do Ciclope, dos X-Men, e ele aparece lá em Deadpool 2. E tem um detalhe muito importante nisso daí, que Deadpool, mesmo sendo um filme mais zoeiro e tudo mais, mas o Cable lá, ele viaja através do espaço-tempo. Enfim, vocês viram que no final das contas até o Deadpool pega lá o dispositivo dele para poder viajar através do tempo. Mas vou pedir para vocês aqui, antes de a gente continuar conversando, explode o like, dá essa força para o canal, se inscreve, marca o sininho para receber as notificações, para saber quando sair vídeos como esse, quando a gente entrar ao vivo, a gente entra ao vivo praticamente todos os dias, à noite, aí com a galera. Aí aqui embaixo tem o link de todas as redes sociais e do nosso Discord, que a galera está lá conversando o tempo inteiro sobre essas produções. Verifica aí embaixo. E uma dica para vocês também, você que quer vender na internet, você que está aí batendo cabeça, tentando criar campanha no Facebook, no Google e tudo mais, aqui embaixo tem o link de um treinamento chamado Fórmula 5K, que ajudou a destravar minhas vendas. Esse treinamento custa apenas R$29,90. Eu indico para todo mundo porque ele é um treinamento com preço acessível para todos e ele entrega resultado. É do Josué Bonfim, ele vai direto no ponto mostrando como que você faz para vender online qualquer coisa, produto digital, produto físico, serviço, tudo. O link está aí embaixo, apenas R$29,90. Vamos continuar conversando aqui. Galera, é o seguinte, como eu falei, o My Time to Shine lá no Twitter divulgou que teremos o Josh Broly de volta como Thanos e como Cable. A gente sabe que Multiverso da Loucura está um filme cheio de rumor, né? A gente tem o rumor da volta do Chris Evans como Tocha Humana, a gente tem o rumor do Tobey Maguire de volta como Homem-Aranha no filme, a gente tem ali um rumor quase que oficial do Xavier, da Jean Grey, por causa de artes que vazaram, que seriam como se fosse um storyboard, alguma coisa assim. Acho que todo mundo já viu isso aí, vazou já tem bastante tempo. Então está um filme que realmente ele está levantando muitas expectativas. Ao mesmo tempo a galera fica assim, pô, mas vai ter como botar esse monte de gente junto e tudo mais? Galera, o Ultimato está aí para dizer que dá, entendeu? O Ultimato, até agora o Ultimato tem mais personagem do que o Doutor Estranho está prometendo, entendeu? Mas eu não duvido de mais nada. Só que o mais importante disso tudo, sabe o que é, gente, que eu tenho observado? É que Multiverso da Loucura tudo indica que é o filme que realmente vai falar para a gente, ó, os X-Men estão no MCU. Não importa se não é na linha principal, mas é o filme que vai falar isso. A gente sabe que, pelo menos é a minha opinião, eu acho que a Marvel vai apresentar uma versão nova dos X-Men para o universo principal que a gente conhece, ou nunca vai fazer isso. Vai dizer que só existe em outro universo. Mas eu acho que pegar os X-Men antigos e trazer para o universo principal, eu acho que eles não vão fazer assim como o Quarteto Fantástico. Eu acho que eles vão dizer, ó, ele existe, faz parte do Multiverso Cinematográfico Marvel, mas está na Terra tal, está na Terra tal, está no universo tal, e não no UCM que a gente conhece até hoje, dos últimos 10, 15, 20 anos aí no cinema. Então, o que eu posso falar para vocês com isso? Vai ser top, gente. Vai ser muito bom. Confia no nome do Boné lá no Kevin Feige. Eu converso com o pessoal, falo assim, ó, se tem uma coisa que o Kevin Feige é, é o incrível de um gestor, o cara sabe, o cara é um produtor executivo. O produto executivo é o cara que gerencia o negócio todo, é o cara que traz para perto aqueles que vão fazer a coisa acontecer. E eu sempre falo para a galera, a Marvel Studios é o que é por causa do Kevin Feige, não é porque ele sozinho consegue fazer muita coisa. Não, é porque ele sabe as pessoas que ele precisa trazer para fazer isso acontecer. Eu acho que vai funcionar, né? Mas, cara, não tem cara, é difícil dar errado, porque, como é que eu posso falar, o entusiasmo da galera está muito alto para alguns personagens de filmes que nem deram tão certo assim. Tem agora também, a gente teve movimentação do Hugh Jackman essa semana, teve lá uma fã perguntando se ele vai estar no filme, e a gente não sabe se ele entendeu a pergunta direito. Ele fala, sim, sim, Wolverine, Wolverine, sim. A gente não sabe se ele não entendeu, se ele desconversou. A gente também tem aí, como eu falei, o Quarteto Fantástico, muito forte de que o Reed Richards e o Toshimana vão estar nesse filme. E a galera está animada. Você vê, Quarteto Fantástico é um filme que não deu tão certo, mas ainda é melhor, de 2005 ainda não é melhor que de 2015. Mas a galera está animada para ver esses caras de volta no universo Marvel atual. Isso é muito bacana, entendeu? Eu, particularmente, eu quero ver. Claro, eu tenho minhas preferências. Eu prefiro alguns personagens com alguns atores específicos, mas vamos aceitar o que a Marvel fizer para a gente, que eu tenho certeza que vai ficar muito bacana. Percebe isso claramente no Enhome, que, além da história, eles também estão preocupados em fazer essa fanservice para a gente. Mas diz aqui embaixo o que você está achando desse negócio de Josh Brolin voltar como Thanos. A gente sabe que faz sentido, porque em What If a gente vê pelo menos mais de um Thanos de realidade diferente. Faz sentido a Marvel trazer o Thanos de volta. Tem também lá o vazamento que o Taika Waititi fez lá no Instagram dele durante uma live, em que ele mostra um diálogo que seria um suposto diálogo de Thor 4, onde aparece o Tony Stark falando com o Thor, dizendo, ó, voltei. Aí, tipo, o Thor fala, ó, você estava morto. Ah, eu sei, voltei, Thanos voltou, todo mundo voltou. Tem isso também. A gente não sabe o que a Marvel está aprontando. Eu acho que vem muita coisa boa por aí, mas deixa o seu comentário aqui embaixo se você está ansioso para ver o Thanos de volta, se você está ansioso para ver o Cable no universo cinematográfico Marvel. Obviamente, Deadpool. Você vai ter Cable, Deadpool também vai estar aí chegando. A gente sabe que Ryan Reynolds palpa toda a obra do Deadpool. Você chamou, ele está vindo com tudo. Então, galera, deixe seu comentário, sua opinião. Deixe seu like aqui se você gostou dessa informação. Se inscreve, marca o sininho aqui em volta, vão aparecer outros vídeos do canal para você passar mais um tempinho aqui comigo, conhecer um pouco mais. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um abraço. Valeu, galera. Fui.